Eu tenho uma carta pra te entregar que o teu pai deixou comigo. Uma carta do meu pai? Você se lembra, né, que eu falei que o Ferraz, ele já sabia que estava com problemas sérios de saúde. Ele tinha consciência de que ele não teria muito tempo de vida por causa do coração. Aí um dia ele me procurou e me pediu esse favor. O meu paizinho. Eu não acredito em seu amigo. Teu pai tá lá em cima, mas ainda está olhando por você. Olha, tá aqui a carta. A gente se vê daqui a pouco, né? Eu faço questão absoluta de ver a tua cerimônia de casamento. Tá, tá, tudo bem. Obrigada, Anselmo, obrigada mesmo. Tá louca. E aí, tá tudo certo? Tudo certo de nada, Anselmo. Diz ela pra Viló que eu não aguento mais esperar, Anselmo. Não, não fica preocupado, Anselmo. Falta eu acertar algumas outras coisas, mas tá tudo certo, tá? Minha filha querida, como me dói saber que não estarei presente nessa data tão especial. Mas me conforta a certeza de que a minha linda Joana deve estar irradiante de felicidade. Principalmente nesse momento tão bonito. Lembro de quando sua mãe e eu nos casamos. A alegria que sentimos só pode ser comparada à emoção do dia em que você nasceu. Queria poder estar aí ao seu lado, pra poder ver o mesmo sorriso que sua mãe tinha no rosto a olhar pra mim no dia da cerimônia. Queria poder vê-la sentindo-se plena, filha. Segura, segura e em paz. O sorriso sem se desprender nos lábios. Os olhos brilhando, o coração batendo suavemente na certeza de que este é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. Que eu espero seja muito feliz ao lado do seu amado. Eu não tô sentindo nada disso, pai. Mas se não for por isso o que você estiver sentindo, filha, pelo amor de Deus, reconsidere. Em nome de toda felicidade que eu lhe desejo, não dê. Por favor, não dê um passo em falso. Pense bastante antes de se unir ao homem que te espera no altar. Eu não vou estar assolado, mas fico feliz, muito feliz, de ainda poder te deixar um conselho, Joana. Minha filha querida, não faça nada que o seu coração não mandar. Eu vou seguir o seu conselho, pai. Era esse o sinal que eu tava pedindo. Obrigada. Joana! Júlio, eu não vou mais casar com você. Gente, me desculpe, mas não vai mais ter casamento nenhum. Como é que é, Joana? É isso mesmo, Júlio. Olha, eu daria tudo pra não ter que fazer isso com você, Júlio. Mas eu não posso tomar uma atitude tão importante como essa sem estar 100% certo, Júlio. Olha, eu sinto muito, mas eu não posso. Eu não posso casar com você. Maravilha. Acho que o gigante se deu mal. Joana, que novidade é essa? Você não pode simplesmente desmanchar um compromisso assim. Júlio, calma. Eu pensei muito. Foi muito difícil pra mim. Acredita em mim, por favor. É, com licença, Júlio. Será que eu poderia dar uma palavrinha com a Joana? Um instantinho só. Alex. Alex, por favor. Fala com a Joana, por favor, Alex. Joana, vem comigo. Alex, por favor. Só um instantinho. Alex. Cuidado. Acabou? Não há nenhuma chance de uma recaída? Calma, Donis. Vamos esperar a Alex conversar com ela, né? Eu quero mais é que esse panaca fique sozinho. Tchau, 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 tchau.